Prezado internautas, irmão e irmã, neste momento de reflexão, cumprimento com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Desejando que esta paz esteja em seus corações, os envolvendo, porque estamos aproximando mais um ano. Estamos, ou seja, com toda a coragem, toda a fé para poder ajudar esta igreja apostólica no que for preciso. Ajudar a muitas almas a serem salvas, porque a igreja apostólica, com o nosso Senhor Jesus, com a Santa Vó Rosa, com o querido profeta Irmão Alto, precisa de você, prezado irmão, prezada irmã, em ajudar esta igreja. Vamos lutar pela obra de Deus? Tenho certeza que eles te darão sabedoria e ajudarão nesta grande oportunidade em ajudar esta igreja.